Hoje é dia de testar mulher interesseira. A Mad Max tá caindo aos pedaços. Ela tá velha. Dá uma olhada aqui no painel dela. Já vou chegar lá daquele jeito, tá ligado? Só que... Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô ótimo, tá ligado? Eu tô muito de boa hoje. Por quê? Hoje é dia de testar mulher interesseira. Hoje é dia de a gente ir no encontro. Aqueles encontros, sabe? Que a gente mostra pra mim. Fala, não vai andar de R1200 hoje, moça. Porém, não é bem assim que funciona, tá ligado? Vai com essa daqui. Com a Mad Max, tá ligado? Por quê com a Mad Max? A Mad Max tá caindo aos pedaços. Ela tá velha. Ela tá fedida. Ela... A Mad Max, tá ligado? Dá uma olhada aqui no painel dela. O banco dela. Tem até um pedaço do painel preso no banco aqui. Que é pra não perder, né? Guarda de recordação isso aqui. A fita aqui do painel já tá saindo. Então, ela tá perdendo a aparência de nova também. Porém, as rodas tão pintadinhas, né? Tá em dia, ó. Ó, que bonitinha, ó. Pintadinha, filho. Eu marquei de sair com a menina. Eu falei pra ela que a gente ia de BM, tá ligado? Só que eu vou pegar e vou com a Mad Max. Que é uma... É uma moto Zica, tá ligado? E a gente vai testar, mano. Se ela é interesseira ou não. E é muito difícil da gente saber isso. Porém, só fazendo teste pra descobrir. Eu vou pegar aqui agora. Já vou sair daqui de casa, tá ligado? Vamos pegar a motocross aqui, ó. Vai com ela, sabe? Eu marquei de encontrar com a menina na frente do condomínio dela. Então, já vou chegar lá daquele jeito, tá ligado? Só por aqui assim. E vamos ver, mano. Se ela vai ser interesseira, divina garupa ou não. Caso ela não querer, eu vou voltar aqui em casa. Vou pegar a 1.200 e a gente vai trollar ela. A gente vai tentar trollar, pelo menos, né? Vamos ver se a gente consegue, beleza? Se você já gostou da ideia, mano, já se inscreve aqui no canal também. Que vai ajudar a gente muito. E eu trago muito mais vídeos. Assim como esse. Se você se inscrever no canal, né? Liga! Ó! Ah, moleque! Ah, moleque! Vamos que vamos, rapaziada! Vamos que vamos! E hoje é dia de mais trollar, gente. Opa! Bora, moleque! Morreu! Tamo a caminho. Capacetinho no braço, moleque doido. E vamos ver, né, mano? Vamos fazer o teste! O teste da interesseira, meu filho! Ela falou que morava num prédio, mano. Aqui por perto. Agora, eu não sei se é pra lá, se é pra cá, se é pra lá. Tem muito prédio, mano. É naquele... Eu acho que é pra lá, tá ligado? Mad Max! Mad Max chavosa, hein, mano? Que buzina de guardinha. Bagulho louco, hein, mano? O carro já tá indo aqui atrás pra filmar, né, moleque? O câmera meio tá dentro do carro ali. Filma tudo. Tem gente que comentou, ai, como que o câmera... Ele já tava lá, meu filho, meu câmera é especialista, irmão. Ele é da NASA, tá ligado? Ele tem que ser estudado. Porque ele é muito foda. É, rapaziada! Vamos descer nessa, mano. Pra que lado que deve ser esse negócio, mano? Pra que lado que é esse negócio? Direi aqui, fatio aqui, moleque. Aí tem umas casas bonitas aqui, hein, tio? Tem umas casas bonitas, hein? É, mano. Será que a mina morando num bairro desse vai querer andar na Mad Max comigo, mano? É, deixa eu pensar, hein, rapaziada. Um bairro bonito desse, mano? Eu acho que perigoso ela não querer, não, hein? Perigoso ela não querer, tio. Perigoso ela não querer. A câmera tá ligada. Daquele jeito. Não que vamos, mano. É, nesse mesmo, ó. Nesse mesmo. Opa! Tá um trânsito aqui no negócio, mano. Tá chegando. Tá chegando daquele jeito, hein? Aí, será que ela tá ali? Aí, é que ela tá ali, hein? Aí, ela tá ali mesmo, rapaz. Tá ali mesmo, hein? Ih! Ô, caramba! Tudo bom? Oi, o que aconteceu? Oi? O que aconteceu? Com o que, você disse? Com essa moto. Transformou você, viu? Tá bem? Tudo bom, e você? Tudo bom? Ah, aconteceu nada, não? Ué, mas... Não era essa, né? Não tô louca. Não, é aquela outra lá. Qual que é que você tá falando? A motona que você tá falando. A da ABM? É. Então, aquela lá, eu pensei pro meu pai hoje. Pensei pro meu pai. Meu pai foi andar com ela, foi passear, sabe? Ah, e essa daí de quem? Essa aqui é minha. Mas por quê? Tem algum problema? Não! Você tem certeza? Tem, é que eu achei estranho. Sei lá do jeito que você tá falando aí. Parece que você não gostou muito. É, segura? Não, ela é boa. Ah, mas leva a nós pra tomar um açaí tranquilo. Fica, fica chusse, entendeu? Tem um... Se não tiver nenhum problema, vamos lá. Tá bom, é, você tá falando. Relaxa, tem freio, entendeu? Tem freio, tem acelerador, tem a buzina, ó, a buzina. Ah, essa é a buzina, você viu? Você não vai buzinar, né? Não vai precisar, eu acho. Você não quer que a buzina venha na rua com ela? Não. Que problema que tem? É massa a buzina? Quem que tem uma buzina dessa, me diz? Ai, mais do céu. Quem que tem uma buzina dessa? Ninguém. Ó, vou tentar ligar aqui. Mas nós já íamos, então. Vamos nessa? Vamos. Vai encarar mesmo? Tem certeza? Olha só, mano. Você é humilde, achei que você não ia achar ruim. Ah, eu tô. Achei que você não ia gostar. Você tá falando que é segura, é. É lógico que é segura, muito segura. Por quê, né? Nunca vi. Não, é seguríssima. Agora, eu só não sei se ela vai ligar, hein, meu? Ah, meu. Não vai deixar a gente... Não sei se ela vai ligar, entendeu? Nossa, sim. Não vai deixar bem a pé, não? Vamos de Uber. Hã? Vamos de Uber. Você pode dar uma empurradinha? Tem como só dar uma empurradinha? Eu tô falando sério. É sério? Só pra não tentar ligar ela no tranco? Ai, meu Deus. Vem tubir. Só dá uma empurradinha? Eu não vou fazer. Eu não sei fazer isso. Ó, vai, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Nossa. Deixa eu tentar ligar, acho que agora liga. Deixa eu tentar ligar. Aí, ó. Aí, ó. Quem disse que não liga? Ó. Sobe com o cu, cuidado aqui. Ei, fica o negócio aqui. Oi? Ei, peraí que tá emperrado aqui o pedal. Quase. Vamos, agora tá pronto. Hã? Pode vir. Relaxa, fica em paz. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Buzinando. Não. 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 É. Viu? Ela é gostosa de andar. Não é ruim. É uma moto confortável. O problema é só parar a blitz. Porque tá faltando um retrovisor. Mas de resto, tá zero. Tá vendo? O banco dela não é até que maciozinho? É. Tô te falando. Fica tranquila. Ai, ai. Ó, gente. Ela é humilde. Oi? Vai, vai, vai. Não tá doido. Vai sair não. A moto é zero. Não. Só de você tá andando. Vocês já fizeram eu ganhar meu dia, entendeu? Só de você tá andando. E bom, gente. Então, vou encerrar esse vídeo, né? O açaí? O açaí? Demorou, então. Tá feito. Hã? Eu mereço dois. Dois? Você aguenta comer dois? Dois. Ô, louco. Então, vamos lá, então, né? Rapaziada, voltei pra casa. Tomei um açaí com ela. Mano, menina gente boa. Muito humilde, cara. Que menina humilde. Ajudou a empurrar a Mad Max. E ainda andou na Mad Max, tá ligado? Que é praticamente impossível. Tipo, quase ninguém quer andar na Mad Max. Ninguém quer andar na Mad Max, tá ligado? E ela andou. Ela é humilde, moleque. Hoje, nós achamos uma mulher humilde. É milagre de Deus. Bom, quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês quiserem mais trollagens, mais testes de interesseira igual esse, você tem que se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like. Que vai me mostrar que vocês gostaram desse conteúdo e quer que eu trago muito mais. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau.